Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lema e estou muito feliz por te receber aqui no nosso canal. Você acredita que existe vida alienígena e que os Estados Unidos escondem essa informação? Esse é um assunto muito polêmico e que divide opiniões desde sempre. Pessoas do mundo inteiro acreditam que há informações ultra-secretas sendo mantidas em sigilo absoluto na Área 51. Muita gente daria tudo o que tem para ter acesso às informações do Pentágono, que nada mais é do que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essa base fica localizada no condado de Arlington, na Virgínia, através do rio Potomac, em Washington. A curiosidade a respeito desse assunto deu origem a inúmeras teorias da conspiração, onde os conspiracionistas, se assim posso chamar, começaram a repassar as suas desconfianças para outras pessoas. Em alguns casos mais extremos, hackers já tentaram invadir os computadores do Pentágono. NASA, Exército, Marinha, Aeronáutica dos Estados Unidos. O caso mais famoso e de sucesso, inclusive, foi o de Gary McKinnon. Você já deve ter ouvido falar o nome desse cara que se tornou uma verdadeira lenda. Gary conseguiu invadir os computadores de todas essas organizações que citei e revelou coisas surpreendentes, ainda que não pudesse divulgá-las antes de ter o seu computador pessoal confiscado. Antes, preciso falar um pouco sobre a vida do jovem, que se tornou um terror para as autoridades norte-americanas. Gary nasceu no dia 11 de fevereiro de 1966, em Glasgow, na Escócia. Aos 14 anos, o garoto ganhou o seu primeiro computador. Na época, não era fácil encontrar uma pessoa comum com uma máquina dessas, já que estava começando a se popularizar. Essa realidade é muito diferente do que vivemos hoje, já que atualmente as crianças têm fácil acesso a esse tipo de tecnologia e a maioria das casas possui pelo menos um computador. Gary talvez estivesse à frente do seu tempo e quando completou 17 anos, largou de vez os estudos e começou a trabalhar em uma barbearia, atuando como um cabeleireiro comum. Até então, ninguém imaginava que ele um dia se tornaria mundialmente conhecido por afrontar o governo americano. O tempo passou e na década de 1990, os amigos de Gary insistiam em dizer que ele era muito bom nesse negócio de computador e tecnologia. Então, com 24 anos, foi convencido a iniciar um curso de computação. Após concluí-lo, começou a trabalhar com gerenciamento de contratos na área de tecnologia. Não satisfeito e com um motivo pessoal maior do que qualquer barreira, o jovem investiu fundo para provar algo a si e ao mundo. Existem outras formas de vidas inteligentes no universo. Até então, administrador de sistemas, ou seja, trabalhando com tecnologia da informação e responsável por lidar com redes, servidores e coisas do tipo, Gary gostava de hackear computadores em seu tempo livre. O rapaz viu a janela perfeita para agir em 2001. Nesse ano, o hacker invadiu algumas máquinas do governo norte-americano. E aí começou o que mais tarde ficaria conhecido nos Estados Unidos como o maior ataque de computadores militares de todos os tempos. O mundo o conheceu em 2002, quando as autoridades divulgaram o seu caso e exigiram sua prisão. Na ocasião, o McKinnon teve acesso a nada mais, nada menos do que 97 computadores do Pentágono, Exército, Marinha e Aeronáutica dos Estados Unidos e até mesmo da NASA. Teve total acesso a tudo isso por mais de um ano, aprontando horrores com as máquinas e deixando as autoridades malucas. Se conseguir acessar um desses computadores já é uma tarefa quase impossível. Imagina fazer uma coisa dessas com 97 deles. Gary hackeou ainda uma rede militar com 2 mil computadores e deletou arquivos dos sistemas operacionais, derrubando por completo toda a rede por mais de 24 horas. Além disso, o rapaz apagou registros de armas necessárias para o suprimento de munições para a frota marinha no Atlântico. Coisas bem sérias, eu diria. Não satisfeito com tudo o que estava fazendo, McKinnon acessou a rede militar composta por 300 máquinas e tornou sua rede inoperante. Mas como você já sabe, seu maior feito estava por vir. De acordo com o governo dos Estados Unidos, Gary, além de fazer os ataques, ainda deixava mensagens, contanto quanto ridículas e afrontosas, que poderiam ser chamadas de anti-americanas. Diversas autoridades perderam a paciência com ele? E não é por menos, né? O hacker foi capturado em 2002. Ele foi seguido e preso por uma unidade de crimes cibernéticos do governo britânico. Depois, foi acusado pelos Estados Unidos, sendo perseguido por 14 estados norte-americanos, tendo 8 acusações. Um tempo depois, o escocês conseguiu sua liberdade condicional e, durante esse período, estava proibido de usar qualquer computador. Com acesso à internet, claro. Era ainda obrigado a se apresentar às autoridades todos os dias e estava impedido de sair de sua casa à noite. No ano de 2005, o governo estadunidense entrou com um pedido de extradição. Começou aí uma verdadeira luta, onde Gary se recusava por tudo a ser enviado aos Estados Unidos, recorrendo a todos os seus direitos na Inglaterra. Isso porque ele sabia que podia ser condenado a 70 anos de prisão. No ano de 2012, depois de vários percalços, a extradição foi bloqueada. Gary, então, reinventou sua carreira e atua como um tipo de guru de otimização para mecanismos de pesquisa. Mas se acalme, porque a história não acaba aqui, não. Durante o período em que invadiu os computadores das autoridades norte-americanas, Gary viu muitas coisas e teve acesso a documentos totalmente sigilosos. Segundo ele, sua maior motivação para fazer tudo isso foram as teorias da conspiração de que os Estados Unidos, assim como outros países, escondiam informações sobre a existência de seres alienígenas e naves de origem extraterrestre. Existe uma razão para tudo isso, segundo as conspirações. A população mundial não estaria preparada para saber detalhes sobre uma civilização não humana fora do nosso planeta. Elas apoiam a ideia de que a verdade poderia causar pânico e resultar em caos em uma escala global. Enquanto isso, há outras teorias que afirmam que os governos fizeram alianças militares e para a troca de tecnologia com os seres de outros planetas. Gary se baseou em diversos depoimentos antigos de militares e funcionários do governo norte-americano para fazer suas invasões de sucesso. Um desses depoimentos teria sido de uma mulher chamada Donna Hara, que teria trabalhado para a NASA e revelou ter visto funcionários do edifício 8 do Centro Espacial Johnson, no Texas, editarem imagens capturadas por satélite. Isso teria acontecido antes que elas fossem divulgadas publicamente pela Agência Espacial. Mas o que teria de tão estranho assim nessas imagens? Bom, segundo o Harry, ela teria visto imagens da NASA que mostravam estruturas alienígenas imensas no lado oculto da Lua. Mas as coisas não pararam por aí. Ela continuou falando que além dessas criaturas, no local teriam naves pousadas ou sobrevoando a superfície lunar. Com esse depoimento em mãos, Gary logo invadiu os computadores do edifício 8. Após seus ataques, o hacker gritou aos quatro ventos que se deparou com alguns documentos interessantes durante suas aventuras nas redes. Ainda contou que foi fácil invadir os computadores da NASA. Neles, o homem teria encontrado arquivos em alta resolução que já haviam sido processados digitalmente, mas alguns originais também. Antes de ser preso, o hacker contou que se deparou com uma foto que mostrava uma enorme estrutura de grandes dimensões em formato cilíndrico. Essa teria sido flagrada sobre o hemisfério norte. De acordo com os documentos encontrados nos computadores da Marinha, haviam detalhes de transporte de cargas entre estações espaciais tripuladas por oficiais não terrestres da Força Aérea Norte-Americana. Está ficando interessante, não é? Então, e não acaba por aqui. Ele disse que havia uma lista com nomes de 30 desses militares não terrestres e suas respectivas patentes. O que seria isso? Gary não acreditava que o exército dos Estados Unidos empregava aliens, mas que as informações eram de oficiais presentes nas bases espaciais. Gary disse que os Estados Unidos contam com naves de guerra em órbita. Até revelou o nome de duas delas, que seriam USS LeMay e USS Hillian Tower. É curioso ver que os nomes são precedidos pelas iniciais USS. Você não acha? Isso porque, normalmente, os nomes das embarcações da Marinha Norte-Americana são precedidos por USS, que significa United States Ship, em tradução livre, navio ou nave dos Estados Unidos. Após as revelações, começaram a especular o terceiro S das supostas naves de guerra, que poderiam significar Space, ou seja, a sigla poderia ser um acrônimo de United States Space Ship, ou nave espacial dos Estados Unidos. Toda essa história já causou um grande alvoroço e Gary começou a ganhar apoio. No ano de 2009, o empresário escocês doou 100 mil libras para ajudar McKinnon com os custos de sua defesa. Nesse mesmo ano, um agente aposentado do escritório-geral da NASA também declarou apoio a ele, afrontando todo o esforço para capturá-lo. Então, se o governo americano quer tanto esse homem, alguma coisa as autoridades podem estar escondendo, você não acha? Conta para mim aí embaixo o que você acha dessa história. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço. Tchau!